E aí, galera, tudo bem? Como vocês podem ver, tá tudo escuro aqui, né? Vamos fazer um teste bem rapidinho do nosso Mirage 2000C da versão beta, senhores. Vamos deixar isso bem claro. Ele ainda, esse Mirage 2000C, ainda está na versão beta. Por isso, tem muita coisa para ser atualizado. Nem por isso, vamos deixar de postar alguns vídeos dele, né? Vamos fazer uma coisa bem simples. Estamos aqui em aproximação direta para a base de Nellis. Vamos fazer um pouso, como vocês podem ver, durante a noite. Isso, senhores. Está mais claro aqui, né? Com a escuridão dessa, vamos fazer um pouso direto durante a noite. Não vamos usar o ILS. Vamos pausar direto na base, só para ver como é que fica a iluminação. Bora lá. Nossa configuração básica é a frequência da torre. O preset é 5. Todas as luzes de navegação. O nosso trem de pouso tem que estar com a luz ligada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui dá. Não, aqui não dá, não. Vamos ter de... Espera aí. Aqui, ó. Dá para ver aí? Opa. Opa. Vamos ter de ligar o radar. Para dar desligado. Deixa eu ver. Vamos ter de ligar o nosso sistema de orientação de pouso. Beleza. Só vamos ver um negócio aqui. E aí, diminuir o volume do rádio. Cadê ele? Esse rádio aqui, ó. É, aqui não dá para vocês verem. Ele reduz para o sentido anti-horário. Só para diminuir o volume, para aqueles caras não falarem alto no nosso ouvido. Certo, hein? Vamos desligar essa luz aqui. E vamos aumentar essa luz interna. Essa aqui, ó. Beleza. De boa, né? Estamos a 23 milhas náuticas. Vamos dar uma olhada lá fora? Acho que dá, né? Beleza. Desligando o piloto automático. Bora lá. Enfield 11, request navigation assistance. Enfield 11, ADS, you're heading 2-2-0. 22, deve estar desalinhado, né, filho? Geralmente a aproximação dessa pista é 21. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Consigo ver nada, vezes nada, filho. Ainda tem um detalhe, senhoras. Além dele ser beta, as luzes de navegação externa até está aceitável. Mas a luz do trem de pouso está horrível. Você não enxerga nada. A luz liga, só que não ilumina. Quando eu estiver lá no chão, eu vou mostrar para vocês. Vamos dizer aqui que estamos a 16. Agora, uma coisa que ficou bom é a iluminação dos veículos que fazem o trânsito no mapa de nevada aqui. E quando você olha de cima para baixo, você vê a iluminação do farol da frente e da luz de freio atrás. Então fica até bonitinho. Mas o principal com a nossa amiguinha aqui não tem nada. Bora lá, bora lá. Enfield 11, inbound. Enfield 11, fly heading 2-1-3-4-3, QF-2-8-0-3. Runway 21, dependendo de altitude. Ok, obrigado. Estamos a 12 milhas. Vamos descer, descer, descer. Eu fiz dois testes pousando com ele durante o dia até que... O primeiro foi com uma vergonha total. O segundo foi até aceitável. Agora vamos pousar a noite para ver como é que fica. Para quem quiser ver os outros vídeos, é só passar lá no nosso canal. Olha a iluminação dos carros lá, como é que está boa. Dá para ver aí? Só que o principal que é a aeronave, que está ruim para danar. Vamos baixar o trem de pouso. Trem de pouso baixado. Esse alinhamento aqui de ILS, não se preocupa não. É porque ele é beta, senhores. Não está funcionando direito, não. Eu já até fiz um teste com o pouso por ILS na base de Nellis, nessa pista aqui. E foi uma vergonha total. Bora lá, bora lá. Aproximando. Dá para vocês verem os carrinhos aí nas ruas. Essa parte ficou boa, mas a aeronave ainda está longe. Ok, vamos ver se nós conseguimos fazer um pouso perfeito durante esse breu danado aqui. Você observa que lá na cabeceira da pista, só tem as luzes de aproximação, né? Não tem aquelas luzes do outro mapa, daquele mapa russo, que tem iluminação na cabeceira da pista. Procedimento, né, senhores? A americana de um jeito, os ursos e de outro jeito. Olha os carrinhos aí, ó. Mas concentra aí, nós estamos pousando. E a noite ainda, hein, gente? A iluminação ali está ótima. A pena que não dá para apreciar, senhores. Estamos numa inclinação de 11. Bora lá. Lembre-se bem, a pista aqui é longa, mas... Ele tem que frear, né? Ok, ok. Oh, luz bonita, está aqui, a aproximação. É isso aí, senhores. Além da luz azul. Beleza. Vamos ver, vamos ver. 14, 14. Vai, toca. Beleza. Vou ter o ângulo de inclinação um pouquinho mais alto. Opa, nem tanto, senão eu não enxergo rude. Ele frena automaticamente com a asa dela, da... Da ele. Que ele é um delta, né? Então ele para esse avião, que não é beleza. Mas toma cuidado para não riscar a bundinha dele, senhores. Abaixo de 100. Pode deixar o nariz. E começar a frear. Nem tanto, né? 70. Pode frear agora. Beleza. Pode meter o pé no freio. E aí, parou. Parou, parou, parou por quê? Parou por quê? Beleza. No final da pista. É mesmo, Benzinho? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, hein? Deixa eu ver aqui. Mostrar para vocês o negócio. A iluminação externa da roda dele, como vocês podem ver, está ligada, mas... Está funcionando, não. Mas é um beta, né? Essência. Beta é assim mesmo. Cheio de defeitinho. Vou voltar nosso assento aqui. Como eu conheço o layout aqui da pista. Já fiz uma... Dezenas e dezenas de pulso nessa cabeceira aqui. Já sei ela de cor. Até no escuro eu taxio. Vamos parar lá em cima, lá. Pera aí, pera aí. Espero que o vídeo tenha ficado bom o suficiente para vocês verem o risco aqui no chão. Eu estou vendo uma lista amarela aqui, meio fraquinha, mas dá para ver, viu? Isso se chama beta, senhores. Tem muita coisa para consertar nesse cara ainda. Vamos ligar essa luz aqui. Fica mais fácil de olhar lá para fora. Bom, senhores. O teste era só para pousar à noite e vocês verem que ainda tem muita coisa para consertar. A iluminação externa está horrível. Agora, parece que no mapa, o mapa lá fora, parece que está bom a iluminação. Está ruim não. Dá para você ver os carrinhos agora. Imagina soltando uma bomba. Depois eu vou fazer um vídeo com, acho que o próximo vídeo, eu acho, eu acho que o próximo vídeo será de um A10. Vamos ver se é possível jogar uma bomba durante a noite e ver ela acertando o carrinho com o farol ligado. Vamos ver se é possível. Vai ficar interessante. Vamos estacionar ali e desligar que eu quero mostrar mais uma coisinha. Vamos estacionar aqui, 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 aqui. Vira à direita. Ok, à direita. Para lá. Ok. Acho que aqui está bom. Beleza. Para abrir o canopi dele, tem uma trava aqui. Ela tem duas posições. Uma, duas. Aí o canopi abre. Você dá um CTRL C. Ele abre até aqui. Depois, abre ele total. Se essa trava não estiver travada, na hora que você decolar ou estiver voando, é perigoso o canopi se abrir, viu? Para quem não sabe. Vou mostrar uma coisa para vocês. Escuta esse som. Esse é o som do motor, né? Mas quando você desliga ele... E ligou, né? Escrevi uma coisa. Está vendo o som? Dá para vocês verem a manete aqui. Aqui, ó. A aeronave está desligada, mas o som lá fora ainda é de motor ligado. É, senhores. Vem até si mesmo. Com o tempo eles vão consertando isso. Valeu? Fui! 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 Fui!